Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Oito horas e trinta e cinco minutos. Você ouviu a nossa vinheta de abertura. Mais um ponto a ponto nesta terça-feira, dia 6 de junho de 23, dia da logística. Hoje no programa acho que não tem ninguém muito especialista em logística, não. A gente vai ter que descobrir, claro que teremos aí um especialista em logística. Hoje também é o dia nacional da luta contra as queimaduras, queimaduras gravíssimas que acometem várias pessoas durante o ano. Dia nacional do teste do pezinho, dia da língua russa. Falar russo hoje em dia é um pouco perigoso, mas respeitando a toda a cultura russa, que é tão riquíssima, um abraço especial àqueles brasileiros que vivem na Rússia neste momento. Ponto a ponto, começando ao vivo pela rádio estarneusantos.com, também pelo YouTube, Facebook e LinkedIn. E sem falar, agradecer demais o carinho, cada dia mais pessoas aderindo à rádio estarneusantos e aumentando a nossa audiência e visibilidade também. Bom dia para vocês, obrigado pelo carinho e pela atenção. Às 8 horas e 36 minutos. Bom dia, Virginia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um ótimo programa. O pessoal tem perguntado para repetir o nome dos ganhadores, depois a gente repete o nome dos ganhadores e das duas mochilas, e dos dois Guarachuvas da Imoniz, que foram disputados a tapa. Um deles vai para São Bernardo do Campo, e pelo que me consta, lá chove bastante, vai ter bastante utilidade também. Meu querido Marcos Muniz, hoje é o dia da logística. Um pouquinho de logística o senhor conhece, né? Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a Virginia, Ronaldo, né? Aliás, até brinquei com ele, né? Está bem harmonizando, azul, azul claro. Ele deve ter alguma reunião muito importante hoje, viu? Ele tem reunião importante hoje. É, hoje é mais uma. Mais uma, né? Bom, hoje é o dia da logística, nós precisamos fazer uma logística dentro de uma lógica, né? Uma lógica tributária, uma lógica de alocar os recursos, principalmente os recursos públicos, recursos públicos. E desburacizar todo esse sistema nosso, esse manicômio de leis que são criadas, que isso atrapalha muito a boa logística, né? Sim. É por aí, Eduardo. Sim, também saudar aqui, pegar o bom dia. Ele que representa o PROCON do Estado de São Paulo, aqui na cidade de Santos, PROCON Santos, coreador do PROCON, Ronaldo Ferreira. Bom dia, e eu já abro, assim, o bom dia para o Ronaldo, dizendo, procure seus direitos. Foi uma matéria que foi para o PROCON, foi para a Justiça, e veja só, por negligência, o plano de saúde é condenado a pagar 250 mil reais a um casal que perdeu um bebê. Isso aconteceu, esse caso, em São Paulo, e a empresa foi a Notre Dame, que é claro, tem esse período ainda de recurso, né? Pode recorrer à Justiça, mas esse caso foi parar no PROCON, foi parar na Justiça, o plano não agiu com rapidez e com a necessária fidelidade ao cliente, e veja que foi condenado. Bom dia, Ronaldo. Então, a gente sempre diz, né? Procure as instituições, os organismos responsáveis para correr atrás do que você acha que está te causando prejuízo, e no caso, a perda de uma vida de uma criança. Bom dia, os amigos que acompanham aqui pela Star News, no nosso programa Ponto a Ponto, é sempre uma alegria, um prazer retornar aqui. A gente vai ter sempre um papo inteligente, agradável. Hoje, aqui, cumprimentar a Virgínia, que está aqui na nossa produção, a você, Eduardo, a que eles acompanham, em especial, aqui é o Marcos Muniz, como você bem abriu o programa, especialista em logística, um homem que está sempre atualizado. Uma das coisas que o Muniz faz, que eu sempre vejo, às vezes eu ligo para ele e falo assim, Pô, estou aqui, na FGV, fazendo um curso na FGV, daqui a pouco ele está fazendo um curso no INSPER, e assim vai. Por quê? Eu sempre digo uma coisa, as pessoas, nós precisamos viver um momento atualizado. Nada acontece se você não passar por um processo sempre de informação, está aberto a discussões, a adquirir conhecimento. Quando você adquire conhecimento, você está apto ao debate, você está apto a fazer novas reestruturações no seu negócio e nas consultorias que você dá. Porque o Muniz, além de ser um empresário na área jurídica, ele é um consultor para grandes negócios também. Fique atento a isso. É isso aí, e daqui a pouco, no nosso primeiro intervalo, eu não sei se aumentou os fios brancos ou escureceram durante a madrugada. Porque ontem o governo, o ministro Fernando Haddad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eles anunciaram o programa para o carro popular. Eis que saíram dois coelhos da cartola a diesel, que o programa era basicamente evocado e direcionado ao carro, entre aspas, popular. Mas, eis que ontem o governo acabou alterando, ou pelo menos acrescentando, um desconto de um percentual importante, 99,4 mil para ônibus, caminhões e possivelmente até vans, e de 8 mil reais para carros populares. Daqui a pouco o muniz vai responder se isso vai interferir na logística, que hoje ele é da logística, se vai ajudar, se beneficiar. Claro que tudo que é para pagar menos é bom, mas precisa saber se lá na ponta isso vai funcionar da maneira ideal. Nós vamos ao nosso intervalo antes, lembrando, nós temos aqui os oferecimentos do programa, sempre bom tratá-los aqui com muito respeito, como hoje, hoje é dia nacional da logística, então saudar toda a equipe da Imuniz Logística, Soluções em Comércio e Cicero. O pessoal está todo ávido, esperando lá pelos clientes, podem ligar, podem entrar em contato, tem uma equipe de mais de 70 pessoas lá prontas, em termos de tudo que é necessário em logística, a parte tributária, toda a parte de espaço aduaneiro, é só ligar lá na Imuniz, é muito fácil, é o 13-419-866, no Rio de Janeiro, 021-35-53-3745, ou se preferir, como muita gente prefere hoje, em imunizlogistica.com.br e acesso QR Code, é isso? Sem dúvida, a equipe está à disposição para solucionar a consultoria aduaneira e a logística também. Estamos certificados, temos algumas certificações que homologam o nosso serviço, mas além disso, é entender o que realmente é necessário para cada cliente e encaixar a solução dentro da sua capacidade, dentro da sua expectativa de crescimento. É isso aí, então você que é empresário precisa de transportar a sua carga em munizlogística, também destacando a forte vista de automotivas, a melhor relação entre o cliente, o seu veículo, e a aprovação com todo o conceito de uma empresa responsável. Vem Santos, São Vicente, Guarujá, Pra Grande e Mogi das Cruzes, depois eu passo o endereço para você. Também, Engia Plus, construtora incorporadora à qualidade, faz a diferença, manda um abraço especial. Há um romântico, né, Virginia? Roberto Barroso Filho. Aí você vai me perguntar, por que romântico? Roberto Barroso Filho é um homem assim que a gente percebe que o amor está sempre no ar. É o dia dos namorados, depois o Ronaldo vai falar, cuidado com as armadilhas na hora de comprar o presente para a amada, né? E eu sei que tem gente dizendo o seguinte, Eduardo, dá o nome de alguém que eu não tenho namorado, tem uma namorada aí, as meninas vão namorada, né? Mas, eis que o nosso filho Roberto Barroso Filho estava no show da dupla famosíssima, chamada Air Supply. Então você veja que ele foi com a dona Cláudia, né, participando de um momento lá nos Estados Unidos, e ele foi nesse belo show, né, um bom gosto da dupla Air Supply. Não sei se o Ronaldo Ferreira gosta da dupla Air Supply, se o Muniz gosta, mas por uma semana véspera aí de dia dos namorados, acho que a Air Supply cai bem, né, Ronaldo? Cai bem, né? Cai bem. Tem oportunidade de assistir um show desse, não é sempre, né? Exato. E você, quando está viajando aí, você pode assistir. É melhor assistir um show desse do que ficar ouvindo. Bom, deixa pra lá, senão eu ia falar aqui, vão me tirar do ar daqui a pouco também, né? Lembrando da Amy Muniz, que traz pra você o frete, a Forte Historia, a Vistoria, e a nossa querida Engie Plus, que traz pra você os conceitos do Residencial Míconos, aqui na cidade de Santos, na Ricardo Pinto 63. Vá conhecer engieplus.com.br, Míconos. Ou vá em Ilha de Malta, engieplus.com.br, Malta. Você vai conhecer dois dos melhores condomínios de Santos pra você residir. Fazer negócio, investir o seu dinheiro. Agora, se você quer a mesma qualidade e faz a diferença, também tem a Engelife, a caçorinha do grupo, que apresentou pra região, já é sucesso de vendas, hein, gente? Muitas unidades já foram vendidas e eu diria pra você correr, né? O Residencial Piazza Torino, que é o único conceito smart de Santos. Eu vou até dar dica pra você, porque é aquele sucesso de vendas também. Você fecha o acordo com a construtora, dá a sua entrada, você só vai voltar a pagar 34 meses quando o condomínio, o residencial, for entregue ali na Conselho João Fredo 363. Então, é muito fácil de você fazer negócio. Começou com 279.900, agora tá um pouco mais, 327 mil, mas é pra você fechar a compra do seu imóvel em Santos. 38, 56, 67 metros quadrados de pulo, lazer, prazer e muita conveniência, até com o work. Engelife e Engieplus. Essa dupla pra você comprar e morar. Regina, vamos ao intervalo. Na volta, vamos mergulhar nos assuntos aqui, né? Como você tem aí sempre a importância de destacar, por exemplo, defesa do consumidor, planos de saúde, mudança na lei, vai prever limites para reajuste nos contratos coletivos, afirmou o relator, o deputado Duarte Júnior. Já não era sem tempo, né? Porque, se não, daqui a pouco o Ronaldo Feira vai me falar. Estive com o deputado Duarte Júnior, por sinal, a semana passada. Olha aí, então vai nos passar detalhes, porque estava meio que acontecendo a festa do seguinte, o bumba meu boi, joga pra cima o contrato e cai embaixo, já com aumento. Vamos ao intervalo e na volta, muitas informações aqui com os nossos convidados e com a participação. Eu já tenho aqui uma provocação do Wellington Moraes, lá de Itajaí, pro Muniz, viu? Eu não sei qual é a do Wellington, ele que trabalha na área portuária lá também, ele perguntou se o Muniz já vai revitalizar, deixa eu voltar aqui a participação, ele vai pensando, tomando uma água. Pronto, já achei aqui. Ele disse o seguinte, bom dia a todos vocês, ao senhor Ronaldo, ao senhor Marcos, à senhora Virgínia e ao Eduardo. Isso é mesmo eu, só eu que não falou o senhor. Boa. Mas ele falou o seguinte, você já está pensando em reformular a frota da sua empresa todinha com esse incentivo que o governo está dando. Daqui a pouco o Marcos volta no intervalo e responde isso aí. Bom dia para você, Wellington, é Itajaí, Santa Catarina. Vamos ao intervalo, Virgínia. Participações. Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa, abraços amigos da bancada. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. IngeLife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mas o veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasAutomotivas.com.br ou ligue, três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com vinte anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas. Com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Nós estamos de volta às 8 horas e 50 minutos. A Valéria Monteiro também, que é a nossa nova ouvinte aqui, dando bom dia, dizendo, seu pai trabalhou em logística, o seu marido trabalha e parabéns a todos que militam na área de logística. Bom dia, Valéria. Obrigado pelo carinho também, né? Ela até sinta aqui. Não sei se você já deu, não dei ainda não, mas eu posso passar a informação agora aqui. Se o meu computador não fechar, pronto, já abriu aqui de novo. Morreu Astrid Gilberto, né? Ou Astrid Gilberto, voz que internacionalizou a bossa nova, né? Ela faleceu aos 83 anos e é a baiana que ganhou o Grammy em 1965, pois foi a primeira brasileira a cantar Garota de Ipanema numa versão em inglês. E isso chamou tanta atenção do público norte-americano que ela acabou ganhando o Grammy e internacionalizando a música Garota de Ipanema. Sem sombra de dúvidas, talvez a música brasileira mais conhecida em todo o planeta, né? Mas, infelizmente, mais uma artista da música brasileira aí não era tão conhecida, né? Era mais da época da bossa nova, mas que nos deixa também, né? Mas uma informação aqui que a Prefeitura de Santos sempre manda para atualizar e deve realmente começar, já que a área do governo federal entre os armazéns 4 e 6 do Porto de Santos foi cedida ao município, de forma agora confirmada, né? A sessão do uso gratuito do terreno é uma das importantes etapas para viabilizar a implantação do projeto que prevê a transformação dos armazéns e o novo polo turístico no centro histórico. O Parque Ivalongo prevê acesso dos visitantes ao canal do Porto, haverá espaços multiuso, áreas de contemplação local para eventos, atividades esportivas, lazer e também culturais. O projeto Parque Ivalongo é fortuito do terreno de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a autoridade portuária, com a participação da administração municipal como forma de compensação pela atividade, né? Então, a autoridade portuária, no conjunto aí, está sob proteção também do patrimônio histórico-cultural. Essa revitalização deve acontecer e com previsão de entrega em julho do ano que vem. Então, em breve, aí, novidades em relação a isso, né? Em outro destaque, a doutora Kiko mandou um abraço para ela, hoje é o dia, inclusive, do teste do pezinho, né? Ela que sempre pensou e cuida dos nossos bebês. O programa Mãe Santista, que auxilia mães e bebês desde o Prêmio Natal até os dois anos de vida, a criança completa 10 anos. E qual é a importância disso? Sendo o principal responsável pelo menor índice de mortalidade infantil da história de Santos, hein? Nunca se teve um índice tão baixo, graças a Deus, né? Para celebrar esta data, foram pensadas algumas medidas para deixar o programa ainda melhor. A criação da escola da família, a prevenção da pré-maturidade e a ampliação do pré-natal dos pais. Chega a completar agora a eficiência total desta ação. O programa Mãe Santista, agora, completando uma década, cuidando de mães e bebês, cuidando agora também de toda a família. Então, abraço a todos que fazem parte aí do programa Mãe Santista na nossa cidade de Santos. Diga, Virginia. M Muniz Logística, bom dia a todos. Time Comercial 1. É isso aí, time comercial atento e tem que ficar atento mesmo, né? Até porque essa semana é um pouco mais curta e a atenção tem que ser dobrada em cada aumento aí para atender. Eu vou começar aqui com a pergunta do Ayrton, que já mandou uma outra aqui. O Ayrton disse o seguinte. Bom dia, Eduardo. Eu não sei qual é a configuração das empresas aí do Porto de Santos, que eu não conheço. Estive apenas duas vezes aí a trabalho, mas o nosso porto aqui necessita de verdadeiramente uma transformação. É um bom porto, porém necessita de uma ampliação, de uma nova versação de valores. Não sei se ele está dizendo aqui, ô Muniz, em relação a tarifas. Ele cita, não podemos cair no mesmo erro que está acontecendo com o Porto do Espírito Santo, que recentemente apresentou um aumento de suas tarifas em mais de mil por cento. Ô Muniz, isso é uma coisa que inviabiliza. Ele cita essa dificuldade. Eu vou pegar essa conduta de pergunta dele aqui também e ampliar para que você possa falar depois a respeito desse incentivo. O Ronaldo vai comentar também ontem, era esperado, foi anunciado o projeto aí com desconto incentivo para a volta aí do tiro do carro popular, mas como surpresa apareceu. Me pareceu, pela palavra principalmente do ministro Fernando Haddad, que o foco a mais agora, ônibus, caminhões, priorizando transporte público e não só o veículo, o carro popular. Eduardo, os veículos, assim como a ideia que até 2025, os caminhões com unidade média de 20 anos, eles realmente sejam tirados de funcionamento. Na nossa região aqui em Santos, assim, não é diferente nos outros portos, nós temos um sistema que nós chamamos de vira, que são os caminhões que fazem o transporte local. E se você circulando no caso, você vai deparar que realmente os caminhões estão em estado muito longo. Nós ainda temos um jacaré, como se chamam, os caminhões Mercedes. Eu me surpreendi outro dia, que são os caminhões excelentes. Um jacaré que chamamos aqui carinhosamente, é um equipamento da Scania. Mas isso precisa ser mudado. Mas, assim, Eduardo, com os fretes praticados, com a forma que o governo trata a questão tributária, é um valor muito alto. Para veículo, principalmente, que você vai produzir algo, né? Ninguém compra um caminhão para passear na praia, né, Eduardo? Para transportar, trazer algum... E eu ainda acho muito alto, mesmo você considerando essa questão para um incentivo que é temporal, né? Você tem esse incentivo. A partir de agora, Eduardo, todos os veículos, né? É considerado Euro 6. Euro 6, você tem uma não poluente. Então, você tem todos os critérios colocados pela questão ambiental já pautado. Esses caminhões, eles vieram a um valor muito alto. Então, você tinha o custo de um caminhão, só para você ter ideia, Eduardo, você pagava em torno de 600, 500 mil, um LS, né? Só o cavalo. Só o cavalo. Hoje, esses caminhões já estão saindo da fábrica com a 900, 800 mil. Então, é quase impossível você conseguir fechar a conta com um valor desse de 800, aí você vai para um milhão, né? Com o bug, você vai para um milhão de equipamentos, só de equipamento. Então, com os fretes e com a perversidade, que é a questão tributária nossa, é ruim. Então, a gente erra mais uma vez, Eduardo. Tributando quem produz. Então, se o país continuar tributando quem produz, fica difícil você conseguir equalizar isso. E, a cada momento, a gente presencia que não existe, da outra parte, um certo estudo de redução de custo. Então, não se tem redução de custos. Ampliou ministérios, viagens turistando por aí, sem nenhum efeito prático, a contabilidade zero, complice, então, nem se fala. Então, assim, são fatores que a gente se apequina a cada momento. Vamos se apequenando com as nossas ações aqui de governo, né? Que eu sempre falo, isso não tem a pautar em estabelecer ações de Estado, não de governo. Isso me preocupa bastante. Nós vamos continuar ainda, mesmo com esse incentivo, Eduardo, eu acredito que não vai existir uma troca, assim, de equipamentos, né? Uma renovação de frota, como se desejaria. Atrás, existia um projeto que as montadoras, acho que absorveram muito bem, que você trocaria o equipamento seu, você entregaria o seu equipamento que tem há 20 anos, né? E você teria um incentivo muito grande. Dessa forma, você, basicamente, tiraria esse equipamento, esse caminhão de funcionamento. Mas o que mais pesa em tudo isso, Eduardo, é a infraestrutura nossa, que é Tabajara. Então, para você acessar um porto, para você acessar o porto de Itajaí, ou para acessar o porto de Santos, Bom, a gente tem esse cenário muito bem escrito, né? E a gente visualiza isso a cada momento. Não se existe uma rota de fuga, não se existem outras alternativas. Já precisamos de uma quarta pista da imigrantes há muito tempo. Então, a burocracia toda, inclusive, partindo do próprio governo, na questão das legalizações das áreas, na questão ambiental, que parece que ela ingesta o país de todas as formas, né? Então, você, hoje, eu estive lendo no jornal, já vi há algum tempo percebendo isso. A grande, a grande ocupação irregular que existe em todo o nosso litoral. Isso há muitos anos. E ficou evidencializado ontem que essas ocupações, elas não são de pessoas que realmente estão em situações que realmente precisam. Tem muitos espertalhões aí, no meio dessas ações, né? Fomentando essas ocupações irregulares, ou de alguma forma, ter um corpo político naquela região, né? Com aquela promessa de que, em um certo momento, a terra será da pessoa que invadiu lá atrás. Então, esse bojo de negligências é que faz com que a gente tenha, a cada momento, um custo alto de tudo, Eduardo. Eu, particularmente, concluindo aí o que o ouvinte perguntou, eu não visualizo isso, né? Porque é bem simples para mim, colocar um equipamento desse em funcionamento. Eu preciso ter um retorno de um capital. E há quanto tempo terei um retorno de um capital de um milhão com um frete que não equaliza, né? Tem um agravante, Ronaldo. Eu quero que você comente junto com o Muniz. Além dessa prática agora para carros, né? Você tem uma redução até 8 mil reais, né? Se a gente pegar o percentual de 1,5% a 10,96. Mas, em contrapartida, você tem aí um custo de 1,5 bilhão, né? O governo tem que tirar o dinheiro de algum lugar também. E já foi anunciado que, para compensar isso, o diesel sobe 0,11 centavos, né? Então, você vai ter um aumento. E o diesel é o combustível que movimenta... O diesel, ele representa em torno de 45% do custo de uma viagem. De 40% a 45%. Então, por exemplo, nós temos aqui no estado de São Paulo, o combustível hoje, ele gera em torno de 5,30%. Cada caminhão, Eduardo, só para você ter uma base aí, ouvinte também, ele... A cada quilômetro rodado, ele consome... A cada litro, ele roda 2,6 quilômetros. Por litro. Por litro. 2,6 quilômetros por litro. Então, assim, você precisa equalizar muito bem a conta para você não rodar no prejuízo, né? E aí, você rodando no prejuízo, é aquela mesa. Você não consegue substituir, colocar equipamentos novos. E com essa exigência do euro, né? Até a ESG, né? Que os objetivos da ONU, né? Os 17 objetivos. Eu acho que nós não vamos cumprir nem cinco, né? Porque um deles é a questão do combustível fóssil que nós vamos continuar utilizando. Por muito tempo. O país não tem capacidade ainda de infraestrutura. Nós temos todas as possibilidades de gerar energia limpa. É, a gente pega nesse sentido. Inclusive, o presidente da Toyota Mundial, ele não é mais entusiasta do carro elétrico. Ele acredita que, por exemplo, países como o Brasil, o México, essas regiões, não serão capazes de ofertar para o seu público. Tanto que a Toyota vai partir para o combustível alternativo e não mais investir. Ô, Ronaldo, não tem almoço pago, né? Não, absolutamente nenhum. Logicamente, você já tem um impacto aí, ainda que você possa considerar que mínimo, tudo mais, é um impacto que a conta tem que pagar, tem que fechar em algum momento. Dentro dessa fala, eu analiso as palavras do Muniz aqui, quando ele fala na questão tributária e na questão do gasto. O Brasil, e isso é o grande desafio dos últimos governos brasileiros, que não se tornaram políticas de Estado, que mude governo ou não, aquelas políticas devem continuar. São duas coisas que não ocorreram no Brasil, que vêm sendo discutidas há anos. Uma reforma tributária e uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela é essencial. Nós fizemos uma reforma previdenciária em 2019. Essa reforma previdenciária, ela tinha como objetivo diminuir o custo do Estado, pesa as contas do Estado na Previdência. Ela acabou sendo seletiva, que foi um equívoco do Congresso e do governo passado, de ser seletiva. Por que ela foi seletiva? Porque ela atingiu e impactou muito mais a grande massa daqueles que fazem parte do regime geral da Previdência. Com todo o respeito, e eu tenho filhos militares, eu tenho família de servidores públicos, tá? De modo geral, os servidores públicos, principalmente os militares, passaram a margem do processo. E os demais servidores públicos civis, mais aquinhomados de carreiras, mais Estado, eles foram impactados de uma forma mínima, mas a grande massa de brasileiros, o regime geral da Previdência. Mas foi um avanço, precisava ser feito. Eu acho, a minha crítica se faz, e faço é que ela acabou sendo seletiva. Mas necessária, do ponto de vista das contas públicas. Por outro lado, ninguém encarou no Brasil, nos últimos anos, uma reforma administrativa. Necessária para o custo do Estado e para os seus servidores. Isso era essencial e importante. Por quê? Porque Delfinato dizia lá que os servidores públicos se apropriaram do Estado. É uma crítica dura que o Delfinato fazia, mas eu não estou fazendo aqui uma crítica, quero deixar isso claro, em hipótese alguma, ao servidor público. Até porque estou servidor público. Mas sim, na condução dessas políticas de relação ao custo do servidor. Onde necessariamente você precisa ter a presença do servidor público, ou se isso pode ser desenvolvido até por uma outra... Se a gente vê a urgência da reforma tributária, também vê essa necessidade muito bem colocada por você, que é essa reforma administrativa. Só para pontuar, para os ouvintes que estão perguntando aqui, exatamente isso. Manter benefícios é um impasse para o relatório da reforma tributária, que deve ser apresentado hoje lá ao Congresso. E o Arthur Lira, ontem, esteve reunido no café da manhã com o presidente Lula e falou, conte comigo. Mas eu vou dizer o seguinte, né? É aquela história, conte comigo, entre aspas. A reforma tributária, ela é necessária. A grande discussão da reforma tributária, que reforma tributária, não é, Mônica? Que reforma? Nós falamos, por exemplo, em criar o imposto de valor agregado. Existem vários cenários. Porque a grande questão nossa são a... Não a legislação tributária, o Código Tributário Nacional. Mas o que você tem? Você tem decretos que vão causando interpretações das mais variadas, ordens de serviço, por exemplo, a Previdência Social, ela é permeada por ordens de serviços, que tem, às vezes, que muitas vezes modificam a interpretação da lei. Então, essa estrutura hoje de uma empresa, hoje, ela precisa de um especialista em tributos, senão o cara não consegue trabalhar. Então, a reforma tributária, ela é importante, ela tem um problema sério, por exemplo, hoje, nos municípios. Por quê? Hoje, o município, pela Constituição Federal, ele tem toda a competência, a autonomia na questão do ISSQN. Por exemplo, a maior arrecadação dos adiçantes é a ISSQN, por exemplo, sobre serviços de qualquer natureza. O que é que ocorre com isso? Com essa reforma tributária que você avizinha, não que o município vá perder a receita, mas ele perde a autonomia do uso desse ISSQN. Então, uma discussão muito longa, que nós precisamos de políticas de Estado. Que entre governo, saia governo, a regra seja respeitada. Isso cria a segurança para os investimentos. Esse é o grande desafio. O que ocorre hoje? Nós vivemos ao momento de os modelos serem colocados. Com relação, hoje, ao que foi apresentado pelo governo ontem, são iniciativas. Ela tem um prazo de quatro meses. Nós vamos ter que observar como isso vai se comportar. São quatro meses, nós tivemos, na verdade, nós tivemos um aumento real dos bens. O município sabe disso aí. Você põe um aumento real, isso tornou um absurdo. Os veículos de passeio e os veículos de carga. Exato. Tivemos um aumento expressivo nos últimos três anos. A partir de 2020, com o impacto internacional, com falta de insumos, com falta de tecnologia, a escassez disso fez com que os produtos subissem. E nós, hoje, estamos vivendo preços fora da realidade. No estudo feito, Ronaldo, o Brasil só perdeu parábia saudita no aumento de veículos, no preço. Então, fica muito difícil hoje. Fica muito difícil hoje. Além do que, o empresário precisa de crédito. Sim. E hoje, com os juros praticados no Brasil, se torna-se inviável. Exato. O governo vem batendo na tecla, o ministro Haddad, mas me preocupa muito esse dado, Muniz, que ontem foi confirmado, pedidos de recuperação judicial dispararam a Guardia 2023 como única alternativa. Então, a gente vê muita gente, muitas empresas de pequeno, médio e grande porte, eu vou citar aqui, por exemplo, Americana, Marisa e por aí vai, com pedidos de recuperação judicial. Nem sempre eles se consideram nesse pedido aceito pela justiça e podem levar, por exemplo, como Chocolate Spam, tão famosa marca, que norteou a infância de muita gente, que não conseguiu a recuperação judicial e foi a falência. Ah, sem dúvida. E quando você fala de uma grande empresa, como a Lojas Americana, você precisa pensar em todo o seu entorno de fornecedores que quebram na mesma proporção. Então, o dano é infinitamente maior. E hoje nós estamos passando por um momento de país com temeridade. Todo mundo tem muito receio de tirar o seu rico dinheirinho das suas economias de anos e anos e colocar em algum negócio para fomentar emprego e tudo mais, sem uma segurança jurídica que se tem. Então, na dúvida, é melhor ficar parado. E é isso que hoje acontece no mercado. Todo mundo está esperando ver o que acontece. Por mais que você tenha alguma iniciativa que eu acho bacana, acho que a gente não pode questionar a solução do momento, mas é a que tem. A gente fala do Porto Santos na época dos arrendamentos, que houve uns arrendamentos desordenados, mas na ocasião era a solução que teríamos. Depois veio o zoneamento do Porto Santos, criando critérios lógicos de em que ponto do Porto iria funcionar qual terminal. E agora eu acho que eu fico muito feliz se esse atual governo desse continuidade sobre esse projeto que já foi pensado. É que você fala, Muniz, nisso, mas vamos pegar o sentido aqui, por exemplo, você fala em plano diretor, a gente tem que analisar, por exemplo, como o Santos aqui é importante ter a visão também do PDZ, como geral. Temos agora o embate, por exemplo, em São Paulo. A mudança do plano diretor está gerando lá um grande transtorno. Inclusive, nas últimas horas, eu tenho muita gente perguntando aqui, ontem, hoje está repetindo, não é o tema, depois se ambos quiserem comentar, as pessoas estão aqui, o novo governo do estado quer transferir o governo do estado do Palácio dos Bandeirantes para uma área no centro de São Paulo. Ele também vai incorrer nesse problema, a questão do plano diretor, que é uma mudança. Então, a gente tem tanta coisa para viabilizar, tanta coisa para definir. Inclusive, eu quero, depois que o Ronaldo comente, que já tem aqui a Maria Estela, que é da Praia Grande, perguntando, qual é a visão do diretor, ela colocou o diretor, o coordenador geral aqui do nosso PROCON, em relação a um dos assuntos, viu, Maristela, que você perguntou. O governo anunciou também, Ronaldo, o refinanciamento de dívidas, a renegociação de dívidas de brasileiros que estão nas implentes, desde julho do ano passado, num valor máximo de R$ 5 mil. Acho que a iniciativa é boa, porém, acho que o valor não vai abranger, não. Porque, pelo dado que o próprio IBGE publicou, 70% de brasileiros têm dívidas, as suas dívidas ultrapassam R$ 5 mil. Pode ser um refresco, qual é a tua opinião e visão disso? Eu vou na mesma linha do que disse há instantes, com relação ao incentivo que o governo está dando para a compra de veículos. Acho que são iniciativas. Essa discussão foi uma discussão que permeou, inclusive, o debate eleitoral, atrás, sobre a questão de limpar o nome do brasileiro que se encontra sujo, que é o termo que Jesus usa, as restrições de crédito junto à SPC e Serasa. A palavra pesada é essa, mas é, que é utilizada na linguagem popular. Mas a restrição de crédito pelos órgãos competentes. É uma iniciativa. Eu digo que é uma iniciativa. Eu participei de debates, inclusive, no âmbito do Ministério da Justiça, há meses atrás, e eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção com relação a esse debate. Eu falei, são iniciativas válidas, necessárias para o momento, mas nós só vamos resgatar na medida em que nós gerarmos emprego e renda para o brasileiro. Isso é que vai fazer com que o brasileiro, e criar a partir daí, meios, incentivos, redução de juros, de mora, de multas. E aí você consegue fazer um alinhamento, um realinhamento do perfil dessa dívida. O Desenrola, ele é uma iniciativa de até 5 mil reais para brasileiros, para milhas de até dois salários mínimos, e as dívidas de aceitar 100 reais seriam perdoadas. E esses 5 mil reais parcelados em até 60 meses. São iniciativas, volto a dizer isso. É, tem uma iniciativa positiva. É uma iniciativa positiva. O alcance, só que nós temos hoje, quando nós estamos pensando no Brasil, que nós temos mais de 400% no cartão de crédito, mais de 130% no cheque especial. E o brasileiro, que precisa comer, vai lá no submercado, e joga no cartão de crédito, e vira uma bola de neve. Uma gasolina de custo. Isso se torna impagável, muitas vezes. Isso se torna impagável. O que ocorre? Você tem que criar exatamente esses mutirões, esses programas. Mas a realidade é que nós só vamos conseguir resgatar a dignidade do povo brasileiro quando nós conseguirmos resgatar o poder de compra. E esse poder de compra passa no ambiente bom de negócio para a geração de renda e a empregabilidade. Esse é o grande cenário. Por hora, são iniciativas que são louváveis e nós vamos avaliar o resultado disso nos próximos meses. Os PROCONs têm realizado programas de negociação de dívidas. Então, de modo geral, os credores têm vindo, os bancos, e às vezes conseguem dar uma condição para essa renegociação. Só que isso tem que ser pago. Isso tem que ser pago. Na outra ponta, tem que ter o recurso. O pessoal vai pagar, você vai reduzir juros e muito vai ter que ser pago. Então, a minha fala, inclusive, em uma das reuniões, foi exatamente no sentido de políticas que possamos resgatar a dignidade através da oportunidade do trabalho, do emprego e de renda. Você colocou muito bem em relação a valorizar o ganho e melhorar o ganho do brasileiro. Senão, não há negociação que possa ser suficiente. Com os juros escorxentes que nós temos hoje, é impossível. Inclusive, Marcos, quando se fala ontem, por volta das 22 horas, ainda o ministro Haddad comentava, e, segundo informações, numa linha traçada, ele pôs na caneta seguinte. E, já no telefone da outra ponta, o Arthur Lira, dizendo, olha, dentro da reforma tributária, a gente tem que prever que algumas pessoas têm que pagar o que não pagam. Por exemplo, dentro desse relatório que vai ser apresentado, possivelmente, hoje, IPVA deve ser criado para que os estados possam cobrar, por exemplo, de proprietários de iates e aviões, que não são cobrados hoje. É uma iniciativa que vai pegar 2%, 3%, talvez, da população, porque eu não tenho iate, não tenho previsão de ter nenhum iate, jamais. Avião, muito menos. Então, é claro, eu acho, eu não acho nada. Eu quero que vocês comentem, porque eu vou falar aqui, eu não quero invadir o raciocínio de ninguém. Marcos Muniz, você tem avião, não tem? Iate também, não tem? Vai se livrar dessa. Eu acho que, assim, o efeito prático de arrecadação, ele é basicamente nulo. Mas o efeito político de mostrar para a população que quem tem um iate, quem tem um avião, está pagando também, eu acho que ele é grande. Mas, no final, Eduardo, eu acho que eu sou totalmente contra qualquer benefício fiscal. Eu acho que se todos pagarem, todos pagam menos. Então, quando você tem benefícios fiscais, ou alguma isenção, ou suspensão, ou imunidade, e assim vai, eles são bem criativos para criar alguma solução para não pagarem. Você, alguém paga essa conta. O Ronaldo foi muito assertivo para falar sobre o INSS. Tem um estudo que, em 2050, teremos mais pessoas aposentadas do que, efetivamente, no mercado de trabalho. A população de Santos terá uma inversão. Teremos mais idosos do que uma população jovem na cidade. Então, você cria outros impactos. Exatamente. Então, assim, se você não construir de alguma forma... Nós passamos pelo momento, olha que interessante, de desindustrialização há muito tempo. Seríssimo. Seríssimo. Hoje, 75% ou até um pouco mais do nosso PIB, da nossa receita país, ele vem do serviço. Boa parte do que nós exportamos hoje de commodities e tudo mais, eles são produtos in natura. Zero na... Zero... Não tem valor agregado. Industrialização, zero valor agregado. Mas você tem um serviço que envolve tudo isso, que é o transporte e tudo isso. Acaba fomentando o agronegócio, fomenta essas atividades. Agora, há anos, eu venho falando já há algum tempo nesse programa, há anos que eu participo de workshop, encontro de comércio exterior e blá, 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 blá. E se resolve alguma coisa? E presencio eles falando, precisamos colocar valor agregado nos nossos produtos. E nada de efetivo acontece. Eu trabalho com comércio exterior há mais de 30 anos, e um formato, sem dúvida, é a redução, essa questão de você criar tributo, que, de certa forma, é um dumping inverso, para que você não tenha condições de importar uma máquina, por exemplo. Então, para você industrializar uma fábrica, você tornar ágil o teu parque fabril, você precisa importar. Os maiores fabricantes de máquinas, sem dúvida, são italianos, alemães, que já estão à frente de nós. Então, necessariamente, nós precisamos buscar quem faz melhor. Então, é plausível a importação. Só que a gente tem uma carga tributária sobre a importação de equipamentos. Mas não deveríamos, Muniz, incentivá-los a vir para cá, produzir aqui, gerar emprego, receita, economia, melhorar? Porque essa importação que você cita, que é obrigatória e necessária, ela custa caro. Ah, sem dúvida. Mas, Eduardo, você transformando esse seu parque fabril e gerando mais receita, e transformando esses nossos produtos que hoje são exportados em natura e exportados com valor agregado. Eu dei o exemplo já há algum tempo aqui sobre o café em cápsula. Exato. E da Alemanha. E da Alemanha. Que você exporta hoje um café, uma saca de café com 60 quilos, hoje, acima da peneira 17, está em torno de 860 reais. Já fiz essa conta. Exato. Então, você pegar uma cápsula daquela que tem 0 grama, 0,5 grama de café, Se você fazer uma conta de padaria, você agrega nessa saca de café em torno de 2.600%. É muita coisa. Então, uma simples industrialização desse café hoje, que você exporta em natura, olha o quanto valor agregado você coloca no produto. Sem falar no todo a questão do emprego gerado dentro disso. O nosso ouvinte de Itajaí, eu não posso esquecer... É o Edomora. Ele falou muito bem sobre o aumento da questão das tarifas do Porto de Vitória, mas nós temos três agências reguladoras que deveriam pautar isso. Então, quando se cria esse monopólio, eu fico muito ansioso em saber quem vai arrendar alguns trechos aqui do Porto, porque se cria um monopólio, se cria uma concorrência desleal no Porto. E se essas três agências, a NTT, a ANTAC e... Não me recordo uma ou outra. São três agências que regulamentam a questão do Porto. Se elas não agirem de forma bem assertiva para regulamentar a nossa atividade, teremos esse colapso aí, de aumento de 5.000%. Quem teve um serviço ou um produto que aumentou 5.000% em... Foi o Porto lá em Vitória, não é? Vitória. Foi mais de 1.000%. 5.000%. 5.000%. Eu gostaria aqui de aproveitar, Eduardo... Isso, e depois vai em intervalo que eu quero mergulhar na sua conversa com o deputado Arte Júnior, mas olha a coincidência, o Muniz falou aqui, a gente falou na abertura, que o Ronaldo Ferreira perguntava da AM Muniz no Rio de Janeiro, preocupação para as autoridades norte-americanas, porque pós-pandemia, pós-crise sanitária, o que se observou, tem um lado positivo e o lado não tão positivo. Várias empresas optaram pelo home office. Hora do almoço em São Francisco. A cidade está praticamente vazia. As lajes comerciais estão vazias, os prédios estão ficando vazios. Não há mais movimento. Restaurantes fechando, cantinas. A economia, por um lado, está indo para o buraco. Então, veja, São Francisco, que é simplesmente uma cidade... Então, Muniz, se a gente não abrir os olhos, tem um lado positivo, sem dúvida, e tem outro lado que pode causar esse tipo de impacto na economia. Eu só quero aproveitar aqui, o Muniz falou sobre a questão, por exemplo, hoje, o nosso, eu fiz até uma observação com relação ao valor agregado. O que é que ocorre? Hoje o nosso PIB está blastreado, está aprovado. Crescemos 1,9 no primeiro trimestre, foi uma grande surpresa. Só que isso levado pelo agronegócio. Exato, mais uma vez. O agronegócio, o que ocorre? Quem é mais subsidiado com juros é o agronegócio. Se você tem hoje qualquer negócio voltado, você tem uma condição especial de fomento, de buscar dinheiro a um custo muito mais baixo que os demais. E esse valor, a nossa indústria, a água indústria, ela ainda é muito pequena. Então, isso acaba refletindo lá na ponta. Ela é importante para a gente? Só que nós precisamos resgatar um processo de industrialização no Brasil. A indústria tem o valor agregado. A indústria que vai movimentar. Imagine, está aqui um especialista na área de logística. Uma coisa é você movimentar uma carga de perfil, de grande estrutura, do que você movimentar, com todo respeito, uma carreta de grão. Exato. E a gente aqui, na semana passada, Marcos, nós estivemos com a tua presença e do André Orsini, e a gente comentou muito essa integração da região, Porto de Santos, a logística toda da região, o complexo Andaraguá, que não sai do papel. E, pelo que eu percebi com o André Orsini, não me falou nada, mas, pelo que eu senti, ainda perguntei o contato com o governador, não houve um feedback tão positivo. A região perde. São Vicente poderia ganhar com o Porto Seco, com a área continental. Eu me recordo, o secretário falecido, João Taviana, ele dizia assim, eu tenho um projeto, já levei para o governador, o governador sabe que é viável, que era a terceira pista, mas ele dizia, essa terceira pista tem que ser voltada ao porto. E aí podemos pensar, lá na frente, uma pista que desceria lá de parelheiros, ele até brincou, não vão falar que eu sou malofista não, mas a ideia não é ruim, a ideia tem que ser usada, e a gente não vê acontecer. Virginia, vamos ao intervalo, porque na volta eu quero que o Ronaldo Ferreira fale um pouquinho, venha em dia dos namorados, venha em uma questão tão importante, que é a defesa do consumidor, os planos de saúde, uma mudança de lei que pode prever aí, os limites de reajuste, é uma das questões mais indicadas pelos ouvintes e espectadores aqui da Rádio Star News, em todos os nossos programas aqui. E olha que privilégio, o Ronaldo esteve com o relator desta MP, deste projeto, que é o deputado Duarte Júnior. E nós vamos ao intervalo, ele comenta, e ele vai ter que nos deixar hoje um pouquinho mais cedo, pois tem um compromisso, um compromisso importante, e compromisso que a gente não quer atrapalhar. A gente vai voltar rapidinho aqui com o ponto a ponto da Rádio Star News. A participação é de linha, corpo, bom dia, amigos. Bom dia, de linha. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado, fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três, oito, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistorias Automotivas ponto com ponto BR. Ou ligue. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com vinte anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados. Utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra na praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até cento e vinte meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32. Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com. Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Míconos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até cento e vinte meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional. Perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com. Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Às 9 horas e 28 minutos, já estamos de volta aqui, rapidinho, né, voltando, só dando um destaque internacional. Destruição de represas gera caos e ameaça à usina nuclear na Ucrânia, a usina de Kherson, que provoca inundação em vários vilarejos e povoados daquela região. Autoridades da ONU estão reunidas, nesse momento, nos Estados Unidos, e há um temor, justamente porque Kherson é uma unidade nuclear e pode haver impacto. Segundo informações, nesse momento, não há nenhuma contaminação, mas com o vazamento, né, e com o rompimento dessa barragem, teme-se que possa acontecer algo pior. Infelizmente, a guerra entre Rússia e Ucrânia não termina e os impactos são os piores possíveis também. Ronaldo, em relação a essa questão dos planos de saúde, outra informação para acrescentar aqui, que a gente passa para os ouvintes, principalmente para os mais idosos, para que tomem cuidado. De falso empréstimo a roubo de dados, vários golpes estão sendo comuns a idosos aqui no litoral, em Santos não tem sido diferente, e atenção é redobrada, é importante não cair nesses golpes. Normalmente são em golpes de empréstimo, de consignado, pela internet, a pessoa vai ao seu banco, quando sai, ela é interceptada por alguém. Os cuidados têm que ser redobrados, né, Ronaldo? As pessoas têm que tomar cuidado daquela pessoa mais idosa, que procure alguém da família, alguém de confiança para ajudar, porque está um absurdo que as pessoas estão caindo em golpes. É, meu caro Eduardo, não só os idosos. Os idosos são os mais vulneráveis, né? Porém, várias pessoas, inclusive mais jovens, estão sendo vítimas de golpes. Exato. Então, uma das coisas que nós sempre alertamos. Hoje, a política nossa tem sido mais radical. Eu vou lançar, nós vamos lançar um material, dentro em breve, informativo a respeito disso, é não atenda. Simplesmente não atenda. Não atenda, faça o reverso. Todo banco tem a sua comunicação oficial. Sabe aquele número que está atrás do seu cartão, do seu cartão de crédito, do seu cartão bancário? Lá tem o saque. Quando você tiver dúvida, ligue para o saque do banco. Não atenda, não recepcione. Nós vamos ter que ser radical nesse sentido, né? Ter radical nesse sentido. E também, uma das políticas hoje do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, não estou falando do PROCON Santos, estou falando dos PROCONs de Brasil mesmo, tá? Inclusive, a responsabilização dos bancos, para que criem mais critérios de segurança. Esse é um assunto que nós estamos debatendo disso, foi objeto de uma discussão. Então, vejam, e nós vamos lançar uma campanha que eu não atenda, nós vamos ter que radicalizar. Vai ser o reverso, tá? Por quê? Seus bancos têm que estar aptos a recepcionarem o atendimento ao consumidor. Porque vai chegar um momento que ninguém vai mais hoje atender uma ligação, que é um problema sério que nós temos hoje. Tivemos uma reunião recentemente também com a Anatel, nesse sentido de se bloquear esse assédio que hoje o consumidor... Nós temos 400 milhões de telefones celulares no Brasil, de linhas. No Brasil, exatamente, tá? E o quanto essas informações vazaram, é uma discussão muito grande, cabe um programa que nós tivemos recentemente discutindo isso. Entre elas, a questão do plano de saúde, que você citou, que o tempo está exíguo. Se você me permite, eu já quero fazer... A vontade. Eu quero fazer já uma retrospectiva dessa conversa. Semana passada, nós tivemos uma reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E nós discutimos algumas questões específicas hoje sobre tecnologia, a desinformação nas mídias digitais. E um debate com o deputado Duarte Júnior, que é o relator de uma reforma, vamos dizer assim, hoje na legislação que tange aos planos de saúde. Uma das grandes... Hoje, no Brasil, 80% hoje das pessoas e usuários de planos de saúde são sistemas ligados aos sistemas coletivos do plano de saúde. Exato. E essa relação, ela é tratada do ponto de vista empresarial. Ela não tem os critérios de aplicação de reajustes, tá? Que você tem hoje num plano individual. As empresas hoje, simplesmente, na grande... Não querem fazer planos individuais, em função disso. Em relação a isso, tá? Existe um projeto de lei que é o deputado Duarte Júnior, tá? De colocar critérios que possam não deixar livre, porque hoje, qual tudo e qualquer valor, ele é... Não, não, uma relação de duas empresas, pessoas jurídicas, o meu custo foi aqui, a minha planilha apontou isso e acabou. Não. É uma discussão técnica de que as empresas deverão apresentar as justificativas tal qual num plano individual, que, logicamente, com alguns critérios diferenciados, né? Mas se colocar e se impor limites a isso, que está se tornando inviável. Essa é a grande realidade. Por outro lado, também, existe uma outra discussão que a nossa legislação tem, que poucos brasileiros que são usuários do plano de saúde sabem, que se você atrasar 60 dias, você vai perder o seu plano de saúde. Só que não são 60 dias contínuos. Por exemplo, a pessoa em um ano atrasou 5 dias aqui, 10 dias ali, ao final do ano... E se somar. Ele é somado, ele é ininterrupto, ele não precisa ser contínuo, não. Ele, por exemplo, às vezes o cidadão chega, ah, vence o boleto dia 10, ele esqueceu, está viajando alguma coisa, eu paguei dia 20. Ele comeu 10 dias. Se ao término do período de um ano ele somou 60 dias, o plano de saúde pode cancelar unilateralmente. Uma discussão que nós estamos tendo é que esse período seja contado de forma contínua. A proposta apresentada por nós na reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é que seja inserido o período de 90 dias. Mas que a gente consiga, pelo menos, chegar a 60, porque as pessoas não têm. E aí tem uma outra coisa. O plano de saúde é obrigado, no 50º dia, mandar uma notificação e alertar. Olha, gente, é o seguinte, você chegou, mais 10 dias você vai perder o plano. A dificuldade é a forma de comunicação, que muitas vezes o plano manda uma carta, não, mandei e acabou. E às vezes as cidades são surpreendidas. Então, nós precisamos melhorar isso. O deputado Duarte Júnior, o deputado do Maranhão, no primeiro mandato, ele é oriundo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, então ele entende isso muito bem. Uma bela medida. Ele entende exatamente quais são as nossas demandas, o nosso vocabulário. São desafios. Hoje, os desafios que se impõem, é principalmente a questão da saúde, é um dos grandes desafios que a gente tem que ver. Outro aspecto, que isso nós vamos tratar outro dia, que eu já me coloco aqui à disposição, para a gente vir conversar, com relação hoje à desinformação nas mídias sociais, do ponto de vista da saúde e do consumo. Sim, sim. Eu vou te pedir até a gentileza, se material, se possível for, mande para que a gente possa mostrar. Sem dúvida, nós vamos mandar aqui. Primeiramente, para as pessoas identificarem isso, e se não atenda aí, é providencial. Eu mesmo já estou de saco cheio, eu fico cortando várias que mandam mensagem, tento, e você percebe muita coisa que é golpe, então tem que lamentar isso também. E é importante falar e citar, as pessoas devem procurar isso. Eu citei na abertura do programa um caso em relação à Notre Dame, vai se defender. Só uma notícia aqui política, para a gente encerrar aqui, aliados do prefeito Ricardo Nunes e São Paulo, comemoraram a saída do Ricardo Salles com possibilidade de candidatura em São Paulo. A esquerda vê o prefeito sob risco, já Ricardo Nunes não vê assim. Mas, apoiadores de bolos adotam cautela na desistência do Salles. Veja, Muniz, a gente está na metade do ano 2023. Algumas pessoas, algumas figuras estão preocupadas com o final do ano que vem, que eleição que norteará os municípios, para a Prefeitura, para a Câmara Municipal. Desse jeito, a gente vai ter problemas, porque a gente tem tantas coisas estruturantes no Brasil, você falou ao longo do programa Várias, e hoje no Dia da Logística, meus parabéns pela coragem, pela ousadia, pela persistência. Que eu digo, muita gente fala assim, o brasileiro jamais desiste. Eu não sei se ele jamais desiste. É essa persistência, é essa coisa que o brasileiro acabou evocando, o Marcos Muniz, tirá-lo do fundo da sua essência por persistir num negócio. Sem dúvida. Aliás, não podemos deixar de lembrar, o Dia da Logística foi, 6 de junho, foi provocado em 1944 pelo maior ação logística que houve na Segunda Guerra Mundial, o Dia D conhecido. Então, nós começamos a nossa logística com a guerra, e a gente vivemos o nosso dia a dia de muitas guerras, de infraestrutura, de tudo. E o detalhe, Marcos, que é para aqueles políticos que não sabem, em tudo que você cria tem logística. Ah, sem dúvida. O que você vai fazer tem uma logística. São lógicas. Então, eu acho assim, o eleitor, ele espera muito que aquele político que ele elegeu, ele comece já nos primeiros dias do seu mandato, realmente exercer aquela atividade que foi proposta na sua candidatura, que é promover ações que realmente tenham efeito para a população. E o que a gente percebe muito, Eduardo, ele assume, já pensando na próxima legislatura. E assim a gente fica nesse grande manicômio de interesses. Eu voto por uma coisa. De interesses próprios e não de interesse do seu eleitor, para simplificar, facilitar. O Ronaldo falou bem, existem muitas legislações que foram, no meio do caminho, criadas algumas jabuticabas, criando um pandemônio para você entender ela. E criando, assim, o Ronaldo, como especialista no direito, ele tem uma certa facilidade. Você imagine para um senhor de idade que não tem absolutamente nenhum tato sobre isso. Essa questão do plano, ele basicamente não teria esse aceito se a informação do Ronaldo não fosse passada. Agora, a cada momento, a gente precisa simplificar leis claras. Simplificar, perfeito. Simplificar. Então, nós precisamos de um momento de simplificar tudo. É, não é à toa, Marcos, que algumas empresas, alguns organismos, eu me permito não falar aqui abertamente, mas eu fiz contato com algumas empresas, alguns, e vocês terão novidades em relação a planos de saúde na região. E novidades que talvez não sejam tão boas para alguns e não tão boas para outros. Com o último destaque do programa de hoje, manifestação pode acontecer nos próximos dias, já que o sindicato que ruine a classe de médicos, aqueles que atuam em hospitais, está se mobilizando em São Vicente. O Hospital do Vicentino tem recebido aí denúncias, inclusive o Ministério Público já foi notificado sobre isso, sobre queixas que chegam no sindicato da categoria que leva o problema da seguinte ordem, né? Médicos estão denunciando, enfermeiros, insuficiência de número de médicos, refeitório inadequado, falta de férias acumuladas, se plantando de 24 horas para um profissional específico em uma área, com apenas aí, por exemplo, neurocirurgia, um apenas para manter-se num período de 24 horas, dessas e outras denúncias, né? Eu evoco aqui a participação do prefeito Caia Amado, que pode se notabilizar, pois ele fez com um grande estardaraço a inauguração do Hospital do Vicentino, que ainda está sendo ampliado com recursos do Governo do Estado, mas que pode se manifestar, pois a cidade, se não tiver o seu hospital funcionando em plena condição, a população se sente completamente abandonada. Ronaldo, obrigado pela vinda, é sempre importante a sua participação, são tantos os temas, a gente vai deixar para o próximo aqui, mas eu sei que você tem a fazer, obrigado, bom resto de semana, que ainda tem muita coisa para ocorrer, tem feriado também, mas até a próxima. Eu que agradeço, quero deixar registrado aqui o nosso canal de comunicação do PROCON, o nosso telefone que você fala conosco é o 32199001, 32199001, você pode mandar a sua dúvida, o seu aconselhamento, através do nosso e-mail também, que é muito simples, procon.santos.sp.gov.br. Quando você quiser procurar a gente também nas redes sociais, só você colocar, ou melhor, nós não temos redes sociais, mas na internet uma página, procon.santos.sp.gov.br. Muito obrigado, estamos à disposição, gostaria de voltar para a gente bater um papo especificamente hoje sobre a questão da informação. Manda um abraço também ao nosso querido Ricardo Musa, está lá em São Paulo, ele que é o assessor de comunicação do PROCON em São Paulo, está sempre com a gente aqui, mandou bom dia, bom dia para ele também, para toda a equipe do PROCON, lá de São Paulo, como aqui da Baixa da Santista, e em Santos, prioritariamente. Marcos Muniz, obrigado, no dia da logística, parabéns, você tem no sangue a logística, né? Então, parabéns, sem logística, nada anda, nem cidade, nem estado e nem país. E o PROCON, ele realmente exerce uma peça-chave da logística, né? Então, se sentiu prejudicado, procure o PROCON. Então, o PROCON vai orientar de forma bem assertiva de como você vai trilhar, né? Então, uma dica, se você foi mal atendido por alguma empresa de logística, não precisa nem procurar o PROCON, procura a M. Muniz. Está resolvido, é só procurar a M. Muniz. Muito obrigado, Eduardo, Ronaldo, Vigília, aí que a nossa... É, Marcos, ao invés de se queixar, já vai resolver a situação. Não, você precisa procurar sempre as empresas certas, as empresas que realmente, sérias, né? Então, preço muito baixo é impossível você conseguir. Então, sempre desconfie de valores muito baixos, né? Milagre só de Deus, da igreja, olha lá e mesmo assim, ultimamente é difícil, né, gente? Exatamente. Ótimo dia para vocês, obrigado pelo carinho da atenção do Marcos Muniz, do Ronaldo Ferreira, da Virgília. Vinheta no ar, vamos embora, mas estamos de volta com mais um Ponto a Ponto, Rádio Star News, YouTube, Facebook, Instagram e o nosso canal oficial Ponto a Ponto. Juiz, hein, gente? Até amanhã e continue com as 24 horas. Olha, o pessoal tem comentado outro dia na programação, Governador de Estado, Presidente, isso que a Rádio Star News está fazendo. A gente tem equipe de jornalismo que coloca a informação para você prioritariamente. Tchau. Opa. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.